Sugeriu em decreto que a cesta básica inclua mais produtos saudáveis, como verduras, frutas, ovos e até carne. A caminhada da Dirce não é fácil. Desempregada, ela cria quatro filhos junto com o marido nessa casa simples no bairro Tatuquara, em Curitiba. A renda da família é curta, mal dá para as contas do mês. Para ter alimento no prato, a Dirce recorre a programas sociais. No armário, ela nos mostra os itens que recebe na cesta básica. Arroz, açúcar, farinha. É só botar na panela e cozinhar. Não tem que tirar e nem pôr nada. Porque muitas pessoas falam, ah, mas é uma cestinha pequena. Mas para quem precisa, faz a diferença. E se não tivesse isso, nós não teríamos o que comer. As frutas e verduras, a Dirce também ganha do governo, ou de estabelecimentos que as jogariam no lixo. A alegria é ter comida fresquinha para os filhos. Fruta, verdura, legumes, nossa, é muito bom. Dá para ter uma alimentação saudável? Com certeza. A alimentação mais saudável está prevista na nova cesta básica lançada pelo governo federal no início do mês. O decreto prevê que sejam incluídos alimentos in natura ou minimamente processados, como feijões, frutas, verduras, cereais, raízes e tubérculos, como a batata, castanhas e nozes, leites, queijos, ovos e carnes. A nova cesta básica com mais itens in natura e menos alimentos ultraprocessados não é impositiva, segundo o governo. O que isso quer dizer? Que aquele formato tradicional com produtos brutos, digamos assim, continuará sendo encontrado. O que acontece é que essa nova lista servirá como um guia para o governo definir especialmente a merenda escolar e os itens que serão entregues para famílias mais carentes. Essas pessoas vão receber mais frutas, verduras e legumes, por exemplo. A gente vai ter maior variedade de nutrientes, sejam eles vitaminas, minerais, como também a gente vai incluir agora a proteína, que seria a carne. Então, a carne é uma das principais e melhores fontes de proteína que a gente vai encontrar disponível. Então, se ela está inclusa na cesta básica, a gente já vai ter um aporte maior de proteína para a população.